Cada região dos Estados Unidos tem um jeito totalmente diferente de fazer churrasco. Se você for para o Texas, a especialidade é peito e costela bovina. Lá nas Carolinas, o negócio é porco inteiro. E no norte do Alabama, fazem frango defumado com molho branco. Eu estou indo para o lugar que inventou esse prato e vou conhecer um cara que é bem importante no meio do churrasco. Bora lá! Hoje é um dia muito especial. Estamos no Big Bob Gibson Barbecue, com o próprio Chris Lili. Ele deve ser uma das pessoas mais condecoradas no ramo de assar uma carne na brasa. Mas o restaurante chama Big Bob Gibson Barbecue, mas o seu nome é Chris Lili. Dá para explicar isso para a gente? Eu não sou o mesmo, o Big Bob. O Big Bob tinha 1,93 e 136 quilos. Ele que abriu esse restaurante aqui em Decatur, lá em 1925. Eu tive a sorte de conhecer a bisneta dele na faculdade. Casei com ela, entrei para a família e comecei a fazer churrasco em tempo integral em 1991. E quantas competições de churrasco você venceu? A gente venceu mais de 12 campeonatos mundiais de churrasco. Mas eu acho que o que nos dá mais orgulho é que temos o recorde de 4 títulos na competição do Festival Memphis in May, que é o maior campeonato mundial de carne suína. Você faz peito bovino, você faz porco de várias maneiras, peru, mas você também é conhecido pelo frango. Na verdade, essa é a receita original do Big Bob Gibson. É o que tornou o Big Bob Gibson famoso. Mostra como você faz. Vamos nessa. É bem simples. O que nós vamos fazer é temperar essas belezinhas com sal. E a gente vai alinhar tudo, lá no fundo da churrasqueira, com soldadinhos de frango de uma ponta a outra. Quantos frangos você faz por dia? No dia normal, a gente faz uns 300 frangos aqui nesse restaurante. 300 frangos em um dia? Esse é o legado do cara. Esse é só um dos três defumadores que a gente tem aqui no Big Bob Gibson. Ele tem quatro metros de comprimento, dois de profundidade e um metro de altura. Saca só a grossura dessa parede. A gente colocou um isolamento de alta temperatura entre três fileiras de tijolos. Tampas com contrapeso, com o isolamento entre elas. E a gente tenta manter todo o calor e a fumaça dentro. O que eu curti dessa parte é que dá pra colocar a lenha por cima. Isso é demais. Essa é uma modificação do Big Bob Gibson. Ele era maior que eu, você e esse carrinho de mão cheio de madeira juntos. Dá pra imaginar ele agachadinho ali, colocando a lenha por aquele espacinho. Não ia rolar. E que tipo de madeira você usa? Bom, muita gente não sabe que tem 12 tipos diferentes de nogueira aqui no sul. Eu gosto em especial das variedades de nogueira que possuem a casca mais fina. Eu uso elas porque dessa forma a madeira não deixa um sabor amargo demais no defumado. Mas elas são bem secas e fazem um bom fogo, né? É isso aí. Então me mostra como você coloca, cara. Vamos lá. Que tal você colocar, hein, meu chapa? As mais grossas vão perpendiculares ao defumador. É só jogar do lado dos tijolos. É isso mesmo. O que a gente faz agora é colocar esse papelão bem aqui do lado da madeira. Depois a gente pega os galhos menores e vamos apoiar eles na madeira, desse jeito. Tá certo. E é só isso? Já tá bom? Podemos acender o fogo? Hora de mandar a brasa. Posso ter a honra? É claro que sim, Sr. Roger. Ah, Sr. Roger. Oh! O fogo já tá pegando bem por aqui, mas eu percebi que ele fica só aqui nesse canto. Então, assim que fecharmos essa tampa, toda a fumaça vai passar pra cá e vai passar os frangos e defumar eles. É isso mesmo. A fumaça e o calor vão passar por todos esses frangos que colocamos e depois vai abafar lá do outro lado. Legal. Esse fogo tá ótimo, Roger. Depois que a gente fechar isso, e aí? Quanto tempo? Nós vamos assar por um total de três horas, mas daqui a 90 minutos vamos mergulhar os frangos numa coisinha especial. Tem uma surpresa pra você. Ele tem uma surpresa pra mim. Tá ficando com um assento aqui. Vamos dar um fora. Temos 75 frangos dentro desse defumador aqui. Há quanto tempo que eles já estão aqui? Eles estão aí há uns 90 minutos. Já chegamos na metade. Podemos abrir, então? Vamos abrir, sim. Beleza. Que tal, hein? Dá pra ver que os frangos estão molhadinhos e suculentos e eles já estão com uma cor maravilhosa. Agora tá na hora de colocar um pouco mais de sabor e manter essa suculência. E como fazemos isso? E pra fazer isso, a gente usa esse segredinho que temos aqui. A gente vai chamar isso de óleo secreto. Um óleo secreto? O que tem nele? Ele é infundido com trufas? É um óleo umami? Vai, como é que ele é? Você sabe que a gente pira em umami trufas aqui no Alabama, mas esse óleo não leva nada disso. Não é isso, não? Isso é bem simples. Basicamente é pra evitar que o frango seque durante esse longo processo de cozimento. Meio que frita ele, então. Deixa meio craqueladinho. Eu nunca tinha mergulhado um frango no óleo, a não ser que eu quisesse fritar ele. Isso aqui é novidade pra mim, cara. É, bom, a gente curte um franguinho saudável aqui no Big Bob. Colocamos os frangos numa bandeja pra escorrer o excesso de óleo. Agora vamos colocar de volta rapidinho, temperar com pimenta, fechar e terminar de assar. E quanto tempo vai levar pra terminar de assar? Vamos deixar esse frango mais uns 90 minutinhos. Mas sabe de uma coisa? O melhor ainda está por vir. Cada belezinha dessas vai ser mergulhada num tonel de molho branco. Beleza, vamos fechar. Tô ansioso. Isso aqui é novidade pra mim. Eu já vi com molho vermelho, já vi com molho madeira, já vi com molho com café e até com molho de soja. Mas eu nunca vi com molho branco. O que tem aqui nessa tigela? Isso é maionese. Maionese é sempre uma boa. É, sem dúvida. Tá certo, e depois, chefia? A gente precisa dar um toque nesse molho e pra mim é com raiz forte. Pra mim tá ótimo. Depois, vamos colocar um pouco da nossa pimenta do reino moída, com um pouquinho de sal e pimenta caiena também. Muito bem, agora o açúcar. Só pra dar uma equilibrada no molho. E é claro, um tiquinho de limão pra cortar um pouco da gordura e realçar mais o sabor. E agora, pra terminar, vamos colocar vinagre também. A gente vai pôr tudo isso? Até a última goza. Então, isso aqui com o limão vai dar aquele sabor mais marcante ao molho. É, você é profissional, Roger. Você é profissional. Eu sou profissional, cara. Tá, vamos experimentar. Hum, ficou bem bom, cara. É, tem a picância da pimenta caiena. Dá pra sentir bem as pimentas e sentir bem o suco de limão também. Ah, e o vinagre. Dá pra sentir o vinagre nesse molho. E ele é cremoso, mas não é tão espesso e pastoso. Olha, Chris, esse molho é muito bom e agora eu quero mergulhar logo os frangos nele e mandar isso aqui pra dentro. Vai ser uma delícia. Chris, esses frangos estão lindos. As pimentas dão um chum neles. A cor tá linda também. E o cheiro tá incrível aqui. Me mostra a técnica. É só uma mergulhadinha. É só tirar da churrasqueira e mergulhar no molho branco. Tem uma contagem há algum tempo? Ah, o frango vai te falar quando estiver pronto pra sair. Se ficar aqui muito tempo, o frango até fala com você. Cara, isso parece muito bom. E você ouviu isso? Eu não tô aqui há tanto tempo assim, não. Beleza, Chris, eu espero que não se importe, cara. Eu sei que você tem que servir as pessoas, mas eu acho que temos que sacrificar um desses frangos em nome da ciência. Você trabalhou bastante, Roger. Você merece. Tá certo, saca só esse frango. Gente, ele tem uma bela crosta, tem uma bela cor e tem o molho suficiente pra grudar em volta dele. Vamos dar uma... Provada no sabor disso. Meu Deus, que suculento. Hum, que gostoso. É realmente fantástico. Tipo, tem o defumado e um pouco da gordura que derreteu dele. Tem o sabor bem presente da pimenta, mas aí vem a acidez do vinagre e do limão pra meio que dar uma quebrada. Realçando mais os sabores e aí você sente um toque adocicado, cara. É uma delícia. Incrível. Que bom que você gostou. Hum, eu vou querer levar um pouco desse molho pra casa, mas o mais importante é voltarmos pra mergulhar esses frangos pra alimentar essa galera. Eu vou te contar. Nunca comi um frango que nem o do Big Bob Gibson. E esse molho branco do norte do Alabama é um caso à parte. E esse molho branco é um caso à parte.